Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece e está chegando agora, eu sou o Rodrigo e hoje vou estar falando um pouquinho do Scott Vivo Plus, que é um capacete muito legal e eu tenho para estar falando dele aqui, que é o seguinte, eu moro na Inglaterra e esse capacete ele está numa loja aqui vendendo, numa loja da minha cidade, que o pessoal baixou muito o preço dele, devido a crise do mountain bike, enfim, das bicicletas. Só que o que acontece? Aqui, quero ver se vocês veem aqui o valor que está, não sei se estão conseguindo ver, mas ele de, esse capacete que era de 114, ele está 74 libras, tá bom? Mas assim, o pessoal do Brasil, eu queria que vocês estivessem comparando quanto que está custando a diferença, 74 libras aqui e quanto está um capacete desse no Brasil, se tiver, tá? Quem quiser comentar, deixar nos comentários, vamos estar vendo. Só que aqui é o seguinte, esse capacete, ele tem uma surpresa, que o pessoal, somente para Swindon, tá? Na cidade aqui de Swindon. Quem tiver afim de comprar ele e falar que assistiu o vídeo aqui do canal Pedala Comigo Brasil, o vídeo do Rodrigo, eles vão estar dando um desconto muito bom, que aqui de 74, vai para 50 libras esse capacete. Então, até o pessoal do Brasil, se conhece alguém aqui que mora na Inglaterra, quiser comprar, depois a pessoa mandar, eu acho que não custa nada, né? Tentar. E, sem mais delongas, vamos lá ver o capacete então? Ele vem aqui, ó, ele já vem com essa sacolinha aqui, para guardar, bem legal. Detalhe, também aqui temos o manual dele. É um capacete muito leve, bem ventilado. Olha só a quantidade de entradas aqui de ar e saídas. Esse capacete vem com o MIPS, né? Que é o sistema de segurança aqui para colisão, para impacto, né? Para não ter problema, para não danificar o cérebro. E ele vem na cor branca. E na loja lá, temos três cores à disposição. Eles, né? No caso, tem três cores à disposição. O Metal Blue, o Fire Orange, o Orange Fogo. Eu vou estar deixando também na descrição, tá? A foto dele, do preço. Vai estar o link do site, né? Da 99 Bikes, o 99 Bikes. E o branco e preto, que é esse aqui que eu estou, tá? Com MIPS, a proteção MIPS. Esse aqui é no tamanho médio. Uma coisa bem legal desse capacete, que eu gostei, foram esses ajustes aqui na lateral. Porque geralmente, quando a pessoa põe na orelha, se não pode ajustar, ele vai ficar apertado aqui, né? Então, esse aqui, ó. É só fazer isso aqui. Abre esse lacrezinho. E aí, ajusta de acordo com... Para não estar pegando na orelha. E esse ajuste tem dos dois lados, tá? Mais aqui atrás. O ajuste da cabeça, para estar apertando, né? Para ficar bem firme na cabeça. Outra coisa bem legal desse capacete, muito importante estar mencionando, é o peso. Ele é muito leve. Eu estou com a balança aqui. Está ainda com as etiquetas, tá? Eu vou pesar do jeito que ele está aqui. Claro que tirando a etiqueta vai ser mais leve. E eu vou estar colocando... Eu vou colocar a foto no vídeo ali, para provar que o peso dele é esse aqui. Aqui está me dizendo 331 gramas. Depois eu coloco a foto. Vai que tem alguma diferença, mas eu acho que não vai ser muita. Vou colocar ele na cabeça para ver como que ele vai ficar. Serviu perfeito. Estou apertando para ficar firme na cabeça. Aqui. Está bem legal para mim aqui. Se eu quiser... Então, como eu mencionei, o ajuste, se eu quiser deixar mais perto aqui da orelha ou mais longe. Só fechar ambos os lados. E é um capacete leve, seguro, da Scott. Não temos nem o que falar dessa marca, né? E... O preço dele, eu acho que está muito bacana. Então, gente, só relembrando aqui o que eu falei. Esse capacete, ele gira em torno... Acho que vocês viram no começo ali, de 114, eu acho, cento e poucas libras. Só que eu pesquisei. Tem lojas que até acham por 80, 80 e pouco. Depende de loja ou do desconto. Mas a 99 Bikes, ou a 99 Bikes, que é uma rede na Inglaterra de lojas de bike, eles estão vendendo por 74,99. Mas como eu mencionei, esse capacete, se vocês, se alguém vier na loja de suindo, somente na loja de suindo, não dá para comprar online, é somente lá. Se você for na loja e falar que viu o vídeo do Rodrigo, ou se você viu no canal Pedala Comigo Brasil MTB, vocês vão estar levando esse capacete por 50 libras somente. Eu acho que é uma barganha, né? Então, se você conhece alguém que mora aqui, quem é do Brasil e está vendo esse vídeo, também eu acho que pode comprar ele se conhecer alguém, sabe de alguém que mora na Inglaterra e está vindo para o Brasil, vê lá, talvez seja uma oportunidade boa. Beleza? Então, então aqui foram as primeiras impressões desse capacete que eu gostei muito. Ele não é um capacete tão fechado, ele é mais para urbano e tal, mas é de mountain bike, não é um capacete de road, como vocês podem ver. Um capacete bem legal. Leve, confortável e seguro com o MIPS. Então, eu vou ficando por aqui e lembre-se, quem quiser, vai estar no link nas descrições onde tem esse capacete aqui, tá bom? O meu muito obrigado para quem chegou até o final e para quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo para quem está procurando um capacete. Para quem é daqui de Swindon, manda aí, manda esse vídeo para alguém que anda de bike, você conhece, talvez está precisando de um capacete e olha, é um descontão, 50 libras para quem entrar na loja, já falei, tem que ir aqui nas outras lojas da rede, não funciona, vai ser 74 libras. Beleza? Então, o meu muito obrigado para quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe seu like. Até mais!